O Brasil está enfrentando o desafio do coronavírus. Tenho certeza que nós vamos superar esse desafio todos nós juntos. Preciso seguir as recomendações médicas e as medidas determinadas pelas autoridades sanitárias, entre elas isolamento e quarentena. Nós contamos com todos os brasileiros para que essas medidas sejam cumpridas voluntariamente. Mas, como há sempre uma possibilidade de que não sejam cumpridas, o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, seguindo a orientação do presidente Jair Bolsonaro, editaram a portaria prevendo as consequências, o que acontece se não forem cumpridas. O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impô-las à força. Ninguém quer que a polícia tenha necessidade de atender esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias de isolamento e quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Então, eu tenho certeza que nós, brasileiros, cientes dos desafios do coronavírus, nós vamos cumprir voluntariamente essas medidas e essas sanções mais drásticas não vão ser necessárias.